Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra gente tá assistindo, a gente vai jogar Five Nights at Freddy's com a Melissa que tá aqui na chamada, mas não dá pra ver. Ai, que susto. Menina, susto por quê? Porque ela tava aqui, daí ela mudou pra cá do nada e a câmera travou, então ela podia muito bem ter ido pra minha portinha. Ah, eu já entendi. Cacinho. Certeza que ela não tá aqui. Ah, ela voltou lá pra onde? Ah, a gente três tá muito susto. A gente três tá lá no... A gente três tá fácil, era isso que eu ia falando, porque eu me compliquei tanto, né? Mas tá bom. Ô Nátaly, você tá vendo mapinhas, câmeras? Mapinhas? Como assim? As câmeras. Você tá vendo as câmeras? Uhum. É que pra mim não tá aparecendo, pra mim tá tudo travado. Vixe. Tá, calma. Meu Deus. Aguenta. Ah. Agora foi? Agora foi. Tá, mas agora vamos voltar, porque a Tica já veio pra cá de novo. É, toma cuidado. Tem gente lá na 4B, Nátaly. É, a Tica. Ai, tem gente lá na... Ah, agora eu só tenho lá na 5B, 4B deixa eu sair. É só na 2B, agora. O Bonnie, vem embora. É, 2B, gente. Eu tô vendo 5. Mas é 2. Gente, agora é pouco. O Bonnie veio exatamente nessa câmera e ficou duas horas me olhando ali. Gente, olhando assim, ó. Com essa carinha aí, ó. Tudo bem, Bonnie? Cuidado. Almoçou o que hoje? É, me dá um abraço, Bonnie. Eu? Hum? Oi? É que o Bonnie tá me olhando, daí eu tô querendo conversar com ele, mas ele não me responde, só fica assim, ó. Oi, Bonnie. Como vai? Enquanto isso, a Tica já foi pra 4A, já voltou pra 1B, daqui a pouco vem pra 4A de novo. E o Bonnie tá aqui, só me olhando, né? Não vou. Deixa eu olhar pro Fox. Gente, o Fox já tá quase saindo. Daqui a pouco eu não olho pra ele, ele vem correndo aqui e me dá tempo esquerdo. Mel, quando ele tá assim, é porque ele já tá quase saindo, saindo, correndo pra ir atrás de mim. Se ele sai correndo pra ir atrás de mim, eu tenho que, igual um relâmpago, pra ele fechar a porta. Se não, ele me dá tempo esquerdo ali pela porta. Porque ele vem correndo. O único jogo esquerdo que eu tomei hoje com a Melissa foi na noite 7, quando tava todo mundo, aliás, foi na custom night, quando tava todo mundo, todo mundo no 20. E aí, o Fred veio e não deu tempo de fechar a porta na cara dele. E daí? Tô meio de esquerdo. É, só a Tica que tá ali na... Que tá na set, né? Tirando isso, eu tô todo mundo... No lugar normal. Menos o senhor que fica me olhando, né? Olha o sorrisão dele. O sorrisão. O sorrisão do Fox também. Olha lá. Só o... O... O Fred que tá amargurado. A Tica também tá dando um sorrisão. Tá mesmo. Tem gente lá na 2D. Eu sei. Eu sei. O Boni. Pronto, vai ficar me olhando de novo, né? Né, Boni? Não tem mais o que fazer, não. É o Boni me olhando aqui. O Boni tá me olhando aqui, de novo. O Boni faz isso mesmo. Ele é horrível. Tem gente lá na 4B. Ai, tem gente lá na 4B. É a Tica. Agora não tá... Agora esses dois, nenhum dos dois tá dando um sorrisão. Dois amargurados. Ai. Ela já saiu, ela já saiu. Ele só tava esperando eu parar de olhar pra ele pra ele vir aqui na minha portinha, né, Boni? Então. Boni ainda tá lá, então toma cuidado. Ó, vamos ver. Nem precisa. A porta tá na cara dele. Não tem como ele passar. Ele é burro, não sabe abrir uma porta. Ele saiu, ele saiu. O Boni saiu já. Agora a Tica... Ai, que susto. Eu achei que a Tica tava na minha portinha. Vamos ficar olhando pra ela, né? Oi, Tica. Tudo bem? É, então... Vixe, ela não quer papo, não. Ah, ela ficou feliz que a gente tá conversando com ela. Meu Deus. Ah, ela... Ela foi embora. Ela foi embora. Tá vendo? Ela ficou tão feliz que a gente tava conversando com ela que foi embora até. Porque ela sabe que não é bem-vinda aqui na câmera 4A nem 4D. Isso, fica aí revirando o seu lixo, Tica. Não, não. Não faz isso. Ai, agora o Boni tá ouvindo. Deixa ele lá. Ele é dramático, ele fica... É o Boni que tá lá no 2A? Oi? É o Boni que tá lá no 2A? Sim. Agora tá no 2B? É que eu não consigo ver direito. Oi, senhor. Tudo bem? O que você comeu? Eu não tô conseguindo ver a cara... Ah, agora eu vi a cara dele. Ai, que susto. Tá lá no 2A. Ah, ele é dramático. Ele fica lá no fundo da salinha chorando. Ah, agora ele tá lá no 2D. Eu sei. Só que daí a câmera travou, não dá pra ver. Ele vai ficar nadando a gente de novo. Ele gosta de admirar nossa beleza. Quinta noite. A gente já jogou, então é só passar uma segunda vez e não tem problema. Não tem problema. Sim. Sem problemas. Nossa, a dica já saiu. Vou tá... Ah, ela já tá no 7 até. Já tá na 4A. Ah, agora eu tô no 4A. Não, o 4B é bem melhor. Aí eu prefiro... Eu tô sorrindo. Mas eu prefiro o quinto B do que qualquer outra coisa. Sim, quinto B é o melhor. Exatamente. Que inclusive ganha dos outros, né? Ganha dos outros do futebol. É, Suíça também. Suíça ainda é melhor. Só não é melhor que o Brasil. Calma aí, vai baixando o balde. É, Brasil. É porque o time que eu torço é sabe qual? É o Brasil. Inclusive, gente, vocês sabiam que dia 2 vai ter a Copa do Mundo Brasileira? Feminina. É. A Copa do Mundo Brasileira também, porque vai ser o dia do Brasil, vai jogar. Mas é feminina? É. O bom é que tem duas Copas em dois anos. Mas até 2026, a gente não vai ter nada. Ano que vem vai ser as Olimpíadas. Olimpíadas de... De que? Ai! Olimpíadas? Vamos aqui. É, mas o bom é que a nossa escola tem Copa todo ano, então. Não tem problema. Inclusive, gente, o melhor país da Copa da nossa escola é a Suíça. Nossa sala. Sim. Dos quintos anos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Da nossa escola. É a Suíça o melhor. A pessoa... Porque... O quinto... Porque o quinto A é... É... Nossa, os dois, os dois, os dois. E o quinto C é a Filipinas. Então, é... Terça-feira, dia 1, a gente vai... E contra o quinto C é as Filipinas. E a gente já ganhou deles uma vez. Então a gente vai ganhar de novo. Só que se a Capita do nosso time não me tirar, né? Porque da primeira vez que a gente... É que foi da última vez contra o quinto A, mas tá tudo bem. É porque da primeira vez contra o quinto C, eu fiz um gol e a Melissa fez o outro gol. E a gente só... Ai, diz... Ô, Boni! O que que é isso? Não, eu vou tirar uma foto do senhor sendo mal criado aí. Tirei print de você, tá, Boni? Tirei print. Tá, continua. Primeiro contra o quinto C. O primeiro jogo contra a F. Você fez um gol, eu fiz um gol, é. E... Era... E ia ser igual contra o quinto A. Porque a Melissa tinha feito um gol e eu ia fazer o outro. Só que bem na hora a Capita me tirou do time. Que ela me colocou no banco. Tempo a Capita tirou a Natalie e colocou uma que a gente não acha melhor que a Natalie, não. Nem vou falar o nome, não falo o nome. É, é. Mas ela colocou... Não vai dar problema. Mas ela colocou uma menina que não é... Que não é tão boa. Porque eu sou do ataque. E eu... Eu faço bem do ataque. Só que o ruim é que essa menina, ela é do ataque. Mas ela fica mais na defesa. Então dá muito errado jogar com ela. Não porque ela é ruim. Porque essa menina é muito amiga da Capita. Só que ela não é tão boa no futebol. Aí a Capita foi lá e colocou ela no ataque. Só porque ela quis. E não é nem que ela não é tão boa no futebol. Se fosse eu, a Capita, eu colocaria essa menina no gol. Mas como ela tá traumatizada, que no passado perdeu... Mas não é isso, gente. Calma aí, calma aí. É... 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 Por quê? Não é que ela não é tão boa no futebol. Ela é boa. Só que o problema dela é que ela é ataque. E ela fica mais na defesa. Então acaba que ela fica... Ela é melhor na defesa do que no ataque. Aí quando ela vai pro ataque, acaba dando um pouco errado. Mas ela é ótima se for... Se não for contar assim, entendeu? Se ela estiver na defesa, ela é boa. Eu sou uma boa atacante. Eu não sou... Eu sou uma boa atacante. Ela é uma boa atacante. Eu não sou boa na defesa. Quer dizer... Eu sou boa na defesa também. Mas isso é porque... Dependendo de onde vai, a bola vai lá na defesa. Daí eu tenho que ir lá. Eu não gosto muito de ficar na defesa nem no meio campo. No começo dos jogos, ela queria me... A... Essa... A capitã queria me colocar de meio campo. Pra essa amiga dela, que é um pouco melhor na defesa... Ficar no ataque. Ao invés de ficar eu e mais alguém. O que já era o plano inicial. Porque lá nos treinos do interclasse... Ela já tinha falado que eu ia ser atacante titular. E do nada, porque a amiga dela queria ser atacante, ela me mudou. E queria me colocar de meio campo. Aí... A gente... A gente falou que não... Que era melhor não ficar de meio campo. Porque... É... Eu sou... Eu sou melhor no que atacante. Aí a gente conversou com... Aí a gente conversou com ela. Ela concordou com a gente. Aí eu virei atacante de novo. Mas enfim... Daí... Nesse próximo jogo... Ao invés... Quando ela for... Se ela falar pra eu ir no banco... Eu vou pedir pra ela ir lá no banco... Pra ela ir lá no banco... Porque ela não foi um jogo no banco. Porque ela não foi um jogo no banco. Porque ela não foi nenhuma vez no banco ainda. Aí... A gente vai pedir na maior educação... Se dá pra ela ir no banco dessa vez. Porque eu já fui. E além de que nesse jogo... Não tem como... Não tem como... Bobear... Deixar... O jogador bom no banco. Porque se a gente perder esse jogo... A gente fica em terceiro lugar. No caso, o último. Então a gente não pode bobear. O ruim é que não tem como saber... Em qual a gente vai ficar. Porque deu o maior... Porque deu o maior... Negócio, não dá pra entender nada. Por quê? Porque deu de... O quinto A perdeu... Porque a gente ganhou do quinto C. Aí a gente perdeu... A gente ganhou do quinto C. A gente perdeu do quinto A. Aí foi quinto A e quinto C. O quinto A perdeu pro quinto C. Então a gente vai contra o quinto C de novo. Só que não tem como fazer ideia... De em qual lugar a gente vai ficar. Porque foi tudo uma bagunça. Não tem como sair. Eu acho que se a gente ganhar do quinto C... A gente vai ficar com... Seis pontos, certo? E no caso... Seis. E no caso... Vai ser a maior... A maior pontuação. Ai, que susto. Aí depois vai... Se a gente ganhar. Aí depois... Aí o quinto A e o quinto C de novo. Aí vai ver quem vai ficar com seis. Quem ganhar. Aí quem perder... Esse... Do quinto A e do quinto C depois... Vai com a gente. Vai ficar em último. Aí quem ganhar vai com a gente. E quem ganhar entre a gente e a outra turma... Vai ser quem fica em primeiro. Exatamente. Por isso a gente tem que ganhar esse. Porque se a gente não ganhar esse... A gente fica de último. Ah, a gente tem gente lá no 4B. Hã? Ah, é. Não, não tem ninguém no 4B. Só tem o Fred no 4A. Tinha, tinha no 4B. Você já pode abrir a porta, né Nathalie? Não, porque o Fred quando ele vem pra porta não dá pra ver. Ah, só desse aqui do Bonny Day, realmente. É, mas desse canto aqui é melhor não abrir porque... Porque quando o Fred vem, não dá pra ver que ele tá limpo. Que ele vem. Porque o Fred é invisível. Daí, ele dá jump scare e não dá pra perceber que ele tá limpo, entendeu? Aí, deixa a porta fechada. Ah, zeramos. Essa era 6. Em um vídeo só zeramos já. Só conversando sobre o... Em 20 minutos de vídeo, gente. Muito ruim. Zeramos em 20 minutos. Só faltou a custom night. Vamos fazer a custom night agora. No caso, com a custom night, eu acho que eu vou deixar... É... No 9. Aqui. A Bonny no 9. A Chica no... 11. A Chica no... 11. E a Fox no 20. Vamos ver agora. Mas então, o que a gente tava falando... Daí... Se a gente ganhar essa, a gente vai ter chance de ir pro último. Se a gente perder... Calma aí. A gente ainda vai ter chance. Mas isso é mais difícil. Mas isso é mais difícil. Se a gente perder. Porque contra o quinto... Porque contra o quinto... Se a gente perder, a gente vai contra o quinto A. O quinto A é mais difícil que o quinto C. Sim, porque o quinto A tem a Lana. Que foi pros jogos escolares. Que aliás... Aliás, a maioria das vezes, quem tira a bola da Lana, sou eu. Mas a capitã teve a ideia mirabolante de me colocar no banco daí? É, não adiantou nada. Isso eu não tô falando por minha chá. É porque no primeiro ano, eu amava ficar no pênalti da nossa escola. Então eu sempre treinava futebol sem nem saber que eu tava treinando. Sabe o que eu achava lá mesmo? Sabe o que eu queria combinar? Nos dois intervalos, né? Dia 31 e dia 1, a gente... Fica lá no pênalti. É, mesmo que tenha música. Vamos lá no pênalti. É, daí qualquer coisa a gente faz dancinha quando... Quando tirar o pessoal de goleiro, sabe? Olha o Bonny ali. É, que seja muito da hora. Aqui na nossa escola, dependendo do dia... Aliás, dependendo do dia, tem música. Tensias passam no intervalo. Nossa escola é bem musical, né? Porque eu vejo a sirene ser aquela sirene de bombeiro. De ambulância, doida. Eu morri pro Foxy. É, música. Eles escolhem uma música pra semana. Eu morri pro Foxy. É, eu percebi. Aí tem dia lá no recreio que eles colocam música. Que a gente pede a música e eles colocam. Não deu tempo de virar a câmera pra fechar a porta na cara do Foxy. Que que é isso? Ah, dá pra escolher os bichinhos aqui. Oh my god. Não quero o bichinho do... Não quero o bichinho. Como que eu tiro os bichinhos? Ah, eu não consigo tirar os bichinhos. Será que você vai ter que precisar de mais bichinhos? Mas daí não faz sentido, né? Porque eu já tenho todos e eu só quero tirar eles. Mas não tem como. Não consigo tirar eles. Tá, vamos fazer essa noite de novo. Ah, fica no 19 então, Foxy. E a gente tava conversando, né? E se distraiu. Eu tô aqui conversando com o pessoal, tá? Você que joga, eu tô aqui conversando com eles. Ah, nossa. Tô brincando, calma aí. Você também tem que me ajudar a jogar. Senão, sem apoio moral, como é que eu vou passar da noite 7? Tá, então vai, Nathalie, vai. Mas enfim, a nossa escola é uma escola que eu... Tipo, o toque de modo de aula, intervalo e tudo. São músicas. Eu já falei, eles escolhem uma música pra semana. Inclusive, no último dia de aula, foi... Qual que era a música? Era aquela... Ou é... Não era? Ah, é verdade. Colocaram essa música no toque da nossa escola. Aí foi... Nossa, gente, no último dia de aula, foi muito legal. Foi eu e a Nathalie de... De todos os quintos anos, foi eu e a Nathalie de meninas. A história é tudo menino. Inclusive, era um... Inclusive, não tinha ido nenhum menino legal. Só tinha os meninos que atrapalham a aula, respondem a professora. Por acaso, a maioria dos meninos é da nossa escola. É, não. A maioria que foi, era da nossa escola. Tinha dois de outras salas, então. Não, tinha três. Ó, não esquece do André. O André é bonzinho, gente. O André é boazinho. É, é verdade. O Matheus não tinha ido no dia. Foi muito triste o Matheus não ter ido. Mas ele ficou na casa dele. É, ele tava aproveitando lá. Nossa, Nathalie, imagina o Matheus quando voltar às aulas. Ele vai começar a gritar. Ah, acho que não. Gente... Porque ele fica desacostumado no final de semana. Eu já ouvi a Kelly falar que ele não gosta do final de semana porque ele fica desacostumado. Gente... Porque não vai pra escola. Isso que a gente tá falando do Matheus. O Matheus é o menino... É... Autista da nossa sala. Ele é um amorzinho. Uma vez ele trabalha em dupla de português. Aí a professora falou, forma em duplas. Na hora eu fui lá fazer com a Melissa. Só que do nada um dos meninos da nossa sala me chamou e falou, Nathalie, Matheus tá te chamando. Eu fui lá ver o que que era. Ele tava chorando falando que queria fazer dupla comigo. Não, desculpinha. No final a gente fez um trio com o Matheus. Porque a gente pediu pra professora... Porque o Matheus ele não conta, né? Porque o Matheus... Ele só tava lá porque ele... Quis. É, porque ele tava... Ele tava mexendo no dicionário dele. No... Dicionário. É. Sabe aquele dicionário de criança que tem desenhinho? Que fala... Ai, A de abelha, A de filha, essas coisas assim. Na verdade não tem isso. Ele que tava falando... É, tipo... É, não. É, eu tô falando que é dicionário de pequenininho o dele. É, isso é verdade. Aí ele... Quase um livrinho aqui. Kirara. Kirara. Não. Kirara. Para de arranhar o sofá. Kirara, o que que você tá fazendo aí, Kirara? Eu zoando, né, Kirara? Oi, Fred. A gata da... Oi, Fred. Tadinho de vocês. Eu quero passar aqui uma sacola nessa casa. O que eu acho que ela tá falando é o gato dela. Não se preocupem. No caso, gente... Eu já mostrei os dois pra vocês. Inclusive, tem até... Tem até vídeo deles... No... No canal. No caso, eu só fiz dois shorts. Que era um pra cada um. Aí, passamos. Dessa vez, não nos distraímos com a conversa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.